Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu estou aqui para mais um recebidos dos inscritos aqui no Avaquim Life. Antes de começar esse vídeo então, já deixa sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum envio. Eu gosto sempre de falar antes dos vídeos de recebidos aqui no canal que de verdade não se sinta obrigado a me enviar absolutamente nada aqui dentro do Avaquim. Eu fico muito feliz quando vocês conquistam aquilo que vocês mais querem dentro do jogo, seja um conjunto, seja uma asa, através do trabalho de vocês, através de juntar os Avaquim, eu sei como é difícil isso, então de verdade compra o que você quiser para você que eu me viro aqui, beleza? Dito isso eu queria falar um pouco sobre esses recebidos porque eu falei num vídeo do canal que o meu aniversário estava chegando, eu faço aniversário agora no final de abril e eu decidi abrir esses recebidos aqui porque eu acho que eles vão entrar como os meus recebidos de aniversário mesmo. Eu queria avisar também que tem uns presentes que estão abertos ali, porém não fui eu que abri aqui, minha conta secundária ela está um pouco bugada por conta daquele lance do limite de amigos, então se vocês virem alguma coisa aberta e ignorem eu vou olhar tudo nesse vídeo de novo. Todos esses recados passados eu acho que a gente já pode começar então com o recebidos, então bora lá! Vamos começar aqui então com o presente da Isa, a Mia Chará, e ela mandou as pantufas pintinho confortável do Foal, eu achei isso aqui a coisa mais linda do planeta. Vocês viram já que eu estou usando uma pantufa de tubarãozinho no meu look, essa pantufinha aqui é muito fofa. Todas as pantufas do Avaquim dá para usar com vários tipos de lookinho, então muito obrigada a Isa pelo seu presente, vou fazer muito bom proveito dele. A Ana Kawai me enviou chinelinho de coelho de páscoa com lantejoula turquesa, para quem viu o meu look de páscoa, que eu estava nessa conta também e viu que eu estava usando uma dessas pantufinhas, são muito fofas né gente, não tenho o que falar delas. E a versão azul é muito legal ter também porque é uma das minhas cores favoritas. Muito obrigada Ana pelo seu presente. A Giga Lola 361 me enviou a sombra granizo colorido da Flawless, uma coisa aí bem na época de páscoa né gente, bem colorful assim, que vai combinar bastante com os lookinhos. Muito obrigada a Gi pelo seu presentinho. A Ana 2203 me enviou as pantufas carneirinho confortável da Foal, eu gostei demais dessa coleção da Foal aqui, porque essas pantufas elas são menorzinhas e elas combinam até com look casual. Vocês também gostam de combinar tipo look que não é pijama com pantufa, igual eu fiz ali que eu coloquei o vestido com uma pantufa de tubarãozinho? Comenta aí pra mim embaixo. Muito obrigada Ana pelo seu presentinho. Tem um aqui da Vivi Eduard que ela acabou de me mandar, já vamos abrir, que é o ingresso para o Infinity Club do dia 9 do 4. Não sei que data você vai estar vendo esse vídeo, mas saiba que o Infinity deu fundos de perfil de graça para as pessoas nesse evento. Então se o evento estiver, quando você estiver vendo esse vídeo, entra lá porque você consegue um fundo de graça. Muito obrigada Vivi pelo seu presentinho. Vamos agora para o da Lívia Fofa 10, ela me enviou o rosa solitária da Cosmos, muito legal para comprar aqueles looks bem românticos. Muito obrigada Lívia pelo seu presente. E a gente tem mais um da Giga Lola 361, que são as meias ângulos tropicais da Drop Science, uma coisa aí que também combina bem com o estilo das pantufas. Muito obrigada Gi pelos seus presentinhos. A Lua 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 me enviou o cabelo Beatrice, muito obrigada por esse cabelo, ele é maravilhoso. Esse cabelo para quem não viu, é de uma coleção nova da Cloud9, inteira em preto, super arrasadora com tudo o que eu mais gosto dentro do Avaquim. Adorei Lua, vou fazer muito bom proveito dele, muito obrigada. Agora a gente vai para o da Isabelle7445, e ela me enviou um gorro pompom Jujuba, que gracinha. Eu vou ver até na loja aqui que eu estou curiosa, olha que fofinho. Muito obrigada Isa pelo seu presentinho, com certeza eu vou usar bastante ele. Agora a gente vai para o da Nayara Angel, que me enviou um ovo de Páscoa enorme, deixa eu ver isso aqui na loja, olha o tamanho desse ovo. Miga, realmente é um ovo de Páscoa bem grande da LKWD, que chique. Muito obrigada querida pelo seu presente. O próximo é da DudaBlackpink12, e ela me enviou papel de periode Natal de Aquarela da Cosmos. Eu tenho esse papel de periode na outra conta, eu uso ele bastante no estúdio, ele é bem legal para os cenários. Muito obrigada Duda pelo seu presente. O próximo presentinho é da Helena, e ela me enviou o coelhinho círculos, essas coisas fofinhas de Páscoa, gente. A Vaquim lançou vários coelhos de Páscoa, agora tem os coelhos coloridos também, se já não bastassem os coelhos normais. Tô achando tudo isso muito fofo, a Vaquim pode mandar mais que tá pouco. Muito obrigada Helena pelo seu presentinho, com certeza eu vou fazer bom proveito dele. A Lili Loli, eu acho que é assim que lançou a minha amiga, ela me enviou o chinelo de coelhinho de Páscoa com lantijola arco-íris. O que eu estava usando no look de Páscoa era um rosa, você me mandou um arco-íris que combina com tudo, né, porque tem várias coisas assim, isso aqui com roupa preta e roupa branca vai ficar muito legal. Muito obrigada Lili pelo seu presentinho. O que é o Rockefeller, me enviou a saia de mora da Kiara. Eu gostei bastante dessa coleção da Kiara, ela é bem bonita. Depois eu vou testar em algum lookinho. Muito obrigada Kiel pelo seu presente. A Laís me enviou a sobrancelha encantadora da Flawless com a minha Kela. Já vou visualizar isso aqui na loja, olha, ficou bonito no meu rosto, hein. Achei top essa sobrancelha, amiga. Muito obrigada pelo seu presente. Eu gosto de mudar essas coisas no hotel de vez em quando. A Bruna 440445 me enviou a luva sem dedo com faixas alcaçuz. Isso aqui é muito bom pra concurso de moda, porque às vezes é item ali que tem pra usar, então vai ser muito útil. Muito obrigada Bru pelo seu presentinho. A Manu Louca BR me enviou os chinelos de coelho da Páscoa com lantejola rosa choque. Mais uma pantufinha pra nossa coleção. Muito obrigada Manu pelo seu presentinho, eu vou fazer muito bom proveito dela. Gente, eu adoro as pantufas do Ava King, de verdade. Comenta aí embaixo pra mim o que vocês acharam dessa coleção de pantufas de Páscoa, porque eu sei que tem a versão dela do ano passado em preto, que bastante gente queria. Não voltou em preto esse ano, mas voltou em várias cores. Então deixa aí pra mim nos comentários a sua opinião sobre a volta dessas pantufas. O próximo presentinho é da Stephanie Byers, ela me enviou o vestido ponto de jogo da Bionic. Essa coleção é uma coleção bem legal, tem um dela na outra conta. Ela é tipo de jogo de tênis, é uma coleção bonita, bem casual, embora seja de atividade física. Muito obrigada Stephanie, vou fazer bom proveito dele. E ela também me enviou o cabelo Teia. Esse cabelo, gente, ele é lindo, de verdade. Ele parece muito com o meu da vida real, ele é um pouquinho maior, mas ele tem mais ou menos a textura do meu cabelo e é um xodozinho meu. Muito obrigada Stephanie pelos seus presentinhos, de verdade. Vamos abrir então aqui o da Ana Ava King e ela me mandou a pintura facial Tons Pastéis de Primavera. Eu achei isso aqui maravilhoso, eu nunca tinha visto ela na loja. Gente, olha essa pintura. Perfeita menina, arrasou na escolha. Gostei demais, com certeza eu vou usar. Vocês sabem da minha alma dark, né? Mas isso aqui com o vestido preto vai ficar muito legal. Muito obrigada Ana pelo seu presentinho. Vamos agora pro da Sarah Diogo e ela me enviou a sombra Amor Leopardo da Kijeni pra fazer conjunto com aquela pintura facial de leopardo também. Muito obrigada Sarah pelo seu presentinho. Agora a gente tem o aqui da Lara Gonzalo e ela me enviou o jaquetão Coelhinho de Páscoa. Gente, vocês estão pegando umas coisas aqui na Ava King que eu não tô nem vendo, eu acho que eu não tô acompanhando os lançamentos de Páscoa direito. Olha quanta coisa que tem aqui já. Muito obrigada pelo seu presente, miga. Eu achei ele muito fofinho. Olha esses colhinhos estampados. Ai, a gente já tem o look, pantufa e casaco. Muito obrigada, Lara. Vamos agora pro da Crystal Queen e ela me enviou o Ovos de Páscoa da Luxúria Chocolate. Migos, eu adoro isso. Vocês não têm noção. Como eu queria um ovo de Páscoa nesse momento? Páscoa é desculpa pra comer bastante chocolate, né? E ela também me enviou o ingresso para o Infinity Club que era o outro Infinity Club que eu já entrei e eu ganhei o fundo. Por isso que eu falei pra vocês que eu sabia que ia dar fundo. Eu não sei, quando vocês estão vendo esse vídeo eu não sei nem quando eu vou postar ele, mas enfim. Comenta aí embaixo pra mim se vocês pegaram esse fundo. Muito obrigada, Cristal, pelos seus dois presentinhos. E agora a gente vai pro da Sabrina que é uma cesta de ovos de Páscoa. Isso aqui é da Mãozinha? Ah, não é da Mãozinha, mas é da LKWD. Gente, tem muita coisa que o Lava Kim tá voltando pro jogo que eu não tô nem vendo. Muito obrigada, Sabrina, pelo seu presente. Tô achando muito interessante fazer esse recebido agora porque eu tô vendo itens, assim, que eu nem sabia que tinha na loja. Agora a gente vai pro da Banana Sparkle e ela me mandou o sofá Adalia do Loft. Eu tô levendo decoração pra vocês aqui nesse canal, mas eu prometo que eu vou voltar. Muito obrigada, Banana, pelo seu presente. Agora a gente vai pro do Otávio AMXP e ele me mandou o Shorts Palmeira Perfeita da Foal. Eu adoro usar coisas estampadas com coisas lisas em cima. Isso aqui com camiseta branca ou preta vai ficar muito legal. Muito obrigada, amigo, pelo seu presente. Agora a gente tem dois da Maite Bernazi. Eu espero que seja assim que fale o seu nome, miga. O primeiro é o colar de Rubi Grande Veneza. Menina do céu! Eu tinha entrado no meu perfil antes de montar o look que vocês estão vendo agora e eu tinha visto esse colar lá. E eu fiquei, mano, quem me deu isso de verdade? E eu de verdade espero que não tenha feito falta pra você isso, miga. Eu acho esse colar lindo. Só pra você ter uma noção, eu não tenho ele nem na outra conta, embora ele seja maravilhoso. Não tenho o que falar, né, gente? Ele é, tipo, simplesmente perfeito, assim. O caimento dele é maravilhoso, de verdade. Eu tô sem palavra. Eu perdi um pouco do meu ar aqui em casa. E vamos ver o outro que a senhorita me mandou, que foi o vestido Sombra da Claudio Nine. Esse vestido foi o meu vestido favorito dessa coleção. Eu tinha comentado isso com vocês no dia que ele lançou. Esse vestido é simplesmente perfeito, gente. Olha o caimento desse vestido. Até com pantufa ele fica bonito porque ele é perfeito. Olha isso aqui, de verdade. Maravilhoso, zero defeitos. Muito obrigada, amiga, pelos seus presentes. De verdade, eu não sei nem como te agradecer. Você me mandou um look completo chiquérrimo e eu não tinha pensado em usar esses dois itens juntos, mas depois de vê-los aqui, eu acho que eles vão combinar muito bem. Até porque preto com vermelho fica lindo, né? De verdade, Maitê, muito obrigada. Mas eu espero realmente que eles não tenham feito falta pra você. Agora a gente vai pro presente da Flávia. Eu acho que é assim, amiga. E você me mandou o vaso de espada de São Jorge. Vocês sabem que eu gosto muito de planta. Eu sempre falo disso nos vídeos. E espada de São Jorge, eu tenho quatro mudinhas dela. Não desse tamanho aqui do Avaquim. Menorzinhas lá no quintal. Muito obrigada, amiga, pelo seu presente. Agora a gente vai pro da Agatha Army. E ela me enviou a saia retalho verdadeiro da Delirials. Eu gosto bastante dessa saia. Ela é bem bonita. Muito obrigada, Agatha, pelo seu presente. E temos bastante combinações aí de looks no vídeo de hoje, hein? A Laís, ela me enviou a sombra suave. Deixa eu já olhar na loja também. Olha, bem clarinha. Só pra dar um tchan, assim, no olho. Muito obrigada, amiga, pelo seu presente. Isso aqui é perfeito pros dias que você não quer carregar na maquiagem. A Love V BTS, ela me enviou os lábios de queijo. Agora eu tô clicando tudo pra visualizar na loja. Só pra ter noção realmente de como ficam os itens. Muito obrigada, Love, pelo seu presentinho. A Fox Blue me enviou a sombra desejo de Miritilo. Hoje eu vou visualizar na loja também. Ela é bem bonita. Muito obrigada, amiga, pelo seu presente. E agora a gente vai pra um da Anna Trindais, que me enviou o adesivo de amochicom coração amarelo. Ai, que fofinha. Um coração amarelo pra você também. O próximo presente é do Yoko Julian. E ele me enviou o criado-mudo Ada da Loft. Mais um criado-mudo com plantas. Gente, eu adoro plantas. De verdade, é uma das coisas que eu mais gosto. Eu tenho várias na minha casa. Muito obrigada, amigo, pelo seu presentinho. A Manoela 90013OO me enviou papel de parede de jornal francês. Bem chique pra gente fazer os cenários dos vídeos. Muito obrigada, Mano, pelo seu presente. Mais um aqui da dona Banana Sparkle, que já marcou presença lá em cima. E dessa vez com a calça esportiva marca moderna da Super Dry. Já vamos experimentar ela aqui. Olha, bem bonita. Fica legal com pantufas. Muito obrigada, Banana, pelo seu presentinho novamente. Agora a gente vai aqui pra dois da Vivi 3 quartos 5. E ela me enviou a beleza de Montbaker. O que que é isso? É uma pintura? Ai, que bonita. Gostei pra fazer a decoração. E ela também me enviou a vibes vibrantes de Deise. Eu acho que é tudo da mesma coleção, né? Gostei disso aqui. É bem legal pro cenário. Muito obrigada, Vivi, pelos seus presentinhos. A Naja do Gelo me enviou o óculos Momento de Reflexão. Esse óculos, ele é essencial pro concurso de moda. Muito útil ter ele. Muito obrigada, Naja, pelo seu presente. Fica aí a dica pra quem tá assistindo. A Sky N Lover me enviou a pintura facial Garota Lunar da Foles. Eu tenho essa pintura já. Ela é bem legal. Ela é pra fazer fadinhas. Muito obrigada, Sky, pelo seu presente. E o próximo aqui é da Luna Victoria, que me enviou o cabelo Zara. Que cabelo bonito, amiga. Gostei dele. Muito obrigada de verdade, Luna, pelo seu presentinho. Vamos agora pro presente da Black Love, que me enviou o fundo de perfil Batita Rosa pra gente combinar com os lookinhos. Gosto bastante de combinar fundo com o look. Muito obrigada, Black, pelo seu presente. E a gente também tem um da Ariane, que é o vestido goia da Chiara. Eu gosto bastante da sua coleção da Chiara. Tem esse tom de verde-limão bem bonito. Obrigada, amiga, pelo seu presentinho. O próximo é da Catherine White e ela me mandou a capinha choque de Bob Esponja da Skinny Deep. Essa marca é nova do Ava King e ela é muito bonita. Tem coisas de personagens, assim. Muito obrigada, amiga, pelo seu presente. E a gente tem o da Lara Ursinha, que é a pulseira tracker rosa dourado padrão da Bionic. Essas coisas bem fichas. Muito obrigada também pelo seu presente. Só pro vídeo não ficar muito grande pra vocês assistirem, eu vou abrir mais esses seis aqui, fechado. E aí, se vocês quiserem recebido de novo, eu posso trazer pro canal. O próximo é da Roque Gabi, que me enviou o anel de flor gigante da Front. Já usei esse anel, ele é bem legal, porque ele mescla dourado com um pouco de branco ali. Muito obrigada, Roque, pelo seu presentinho. Temos mais um aqui da Dona Black Love, que me enviou a estátua de flamingo rosa. Eu tenho essa estátua lá no outro estúdio e eu uso ela pra fundo de vídeo. Muito obrigada também pelo seu presente. O próximo aqui é da Kira S.Z. Baca e ela me enviou a camiseta cortada Be Weird, da Delirious. Gosto dessas camisetinhas básicas aqui, porque elas ficam boas com shorts. Muito obrigada, Kira, pelo seu presentinho. Agora a gente vai pra um da Beatriz Carol 19, que me enviou a torta de carne inglesa da Cebo Foods. Né, gente? Quem não gosta de receber foods? Muito obrigada, Beatriz, pelo seu presente. O penúltimo de hoje é da Bruna Araújo 300 e ela me enviou a pintura Corujão Mortal, bem bonita também, pra fazer os fundos de vídeos. Muito obrigada, amiga, pelo seu presente. E pra gente fechar, o presente da Normani, que é a capinha Timão da Disney com a Skinny D. Novamente uma capinha dessa marca que eu falei pra vocês, que tá super tendência, Nova Kim, porque ela tem vários personagens de vários filmes super legais. Muito obrigada, Normani, pelo seu presentinho. E bom, gente, é assim que acabam os recebidos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar sua curtida aí embaixo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Faz igual o nome do meu petkin aí, porque a gente tá rumo aos 100 mil inscritos aqui do canal. Eu sei que o vídeo de recebidos é um vídeo especial, que vocês gostam bastante de assistir, mas eu tenho que relembrar isso aqui no final do vídeo também, que, por favor, não se sinta obrigada a me enviar absolutamente nada. Eu, como criadora de conteúdo, já fico feliz de ver vocês conquistando as coisas que vocês mais desejam dentro do jogo. Vire mais se alguém me manda uma mensagem falando, tipo, Isa, consegui juntar pro meu conjunto, ou Isa, consegui juntar pra minha ásia. E de verdade, gente, ver vocês felizes já me deixa feliz. E é com essa mensagem fofinha que eu termino o vídeo de hoje, realmente espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir, um beijão, adoro vocês e até o próximo vídeo.